Oi gente! O vídeo de hoje eu estou começando assim sem maquiagem porque eu vou contar pra vocês a rotina de cuidados com a minha pele. Bom, eu quero começar dizendo que... não sei o que ainda. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que eu cuido assim da minha pele. Não é nada demais, só que ultimamente eu tenho conhecido muitos produtos que eu tô gostando muito. Então esse vídeo também é um vídeo de indicação de produtos pra vocês, de coisas que eu tô usando e estou aprovando. Ah, e é uma rotina, mas não quer dizer que eu faça todas essas coisas num dia só, assim. Não dá pra passar um produto específico todo dia, alguns são mais uma vez na semana, enfim. E chega de enrola, vamos lá. Eu vou começar falando como que eu demaquilo a minha pele. Geralmente, assim, eu não sou do tipo de pessoa que dorme de maquiagem, eu tenho muita agonia. Então eu sempre gosto de limpar bastante a minha pele quando eu maquio. Principalmente eu que tô gravando vídeo sempre, né, tirando foto. Aí como vocês podem ver, eu tô demaquilando com lenços unedecidos. Eu amo porque eu acho que é muito prático. Você pega o lencinho, vai limpando ele o rosto, fica tudo limpinho. Mas também tem alguns demaquilantes que eu gosto muito. Esse azulzinho aí que vocês estão vendo, ele é muito bom porque além dele demaquilar, ele ajuda a minha pele a não ficar tão oleosa. Tem um outro da The Body Shop também que eu amo, que ele é de camomila e me deixa a pele bem calma. Então tem vários demaquilantes que eu gosto, eu vou colocar eles aí pra vocês verem. Uma coisa que eu amo, que eu sempre passo no meu rosto, é essa máscara anti acne da Quintal. Quem me acompanhou há um tempinho já viu que eu sempre falo dela. Porque, gente, ela é milagrosa, assim. Toda vez que eu passo no meu rosto, ele fica até mais claro, assim, do tanto que limpa, tira cravo. Umas duas vezes na semana, mais ou menos, pra dar aquela limpada no rosto. Tem algumas receitinhas caseiras que eu faço. Se vocês quiserem, eu posso mostrar isso em um outro vídeo, né. Algumas dicas de receitinhas caseiras que você pode fazer com coisas que você tem na sua casa. No banho, gente, eu amo aplicar produtos que sejam cheirosos e hidratantes. Ainda mais agora no frio, gente, eu fico toda seca, assim, no corpo, no cotovelo, nas canelas. Eu gosto sempre de aplicar um óleo corporal. Quem assistiu o meu vídeo de rotina de cuidados, assim, mais fitness, eu gostei no início desse ano. Viu que eu gosto de aplicar um óleo na barriga antes de dormir e massagear. Porque eu sinto que, além de desinchar a pancinha, né, ajuda também a nutrir e hidratar a pele. Por isso que eu aplico, às vezes, em outras partes também. Tipo, nas pernas, aqui no braço, enfim, antes de tomar banho, eu aplico. E no banho também tem alguns saboretes líquidos que eu gosto de usar, que são mais cheirosinhos. No banho é basicamente isso, gente. A dica do óleo antes é mara. Tentem. Outra coisa que eu gosto é de aplicar água termal, gente. Eu sempre via as blogueiras passando água termal. E aí, depois que eu comecei a usar, gente, eu achei muito bom. Porque, além de ser uma hidratação mais leve, assim, refresca bastante. Então, às vezes, antes de dormir, eu gosto de aplicar água termal, que é bem gostoso, assim. E água termal você pode aplicar não só no rosto, né? Pode aplicar no corpo, assim. Eu gosto de passar a cerveja. E uma coisa que nunca falta é creme hidratante, gente. Nunca pode faltar. Eu sempre aplico, depois que eu saio do banho, aqui, assim, no braço, nas pernas. Eu acho que é o básico, assim, pra nossa pele. Que a nossa pele fica bem ressecadinha. No rosto, antes de dormir, geralmente, quando eu tô com mais espinha, assim, eu gosto de aplicar um hidratante anti-acne, que é da mesma linha, assim, da mesma coleção daquela máscara que eu falei no início do vídeo. Ele ajuda a combater as espinhas e não ressecam o meu rosto. Sempre quando eu tô com espinha, eu aplico ele pra dormir. No outro dia, parece que ela já tá desaparecendo, sabe? E uma coisa que eu não fico sem, também, é hidratante labial. Principalmente agora que tá esfriando, né? Meus lábios ficam bem ressecados aqui, assim. Então, sempre antes de dormir, eu gosto de passar hidratante. Até mesmo quando eu coloco o ar-condicionado aqui no quarto, ficava muito frio. Eu acordava no outro dia, porque, assim, nos meus lábios ficava ardendo. Então, eu sempre gosto de passar um hidratante nos lábios. Geralmente, quando eu tô com olheira, eu gosto de passar algo que vai hidratar as olheiras, porque dizem que faz bem. E eu sinto diferença também. Então, eu gosto de aplicar esse serum de moringa antes de dormir, assim, na região das olheiras. E aí, eu durmo. No outro dia, eu sinto que tá mais... Fica até mais levantadinho, assim, sabe? E é isso, gente! Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dessas indicações de produtos. Eu contei, assim, mais ou menos o básico das coisas que eu tô fazendo. Mas eu tô testando muito produto de pele, gente. Vocês não têm noção. Eu tô amando testar produto de pele, de corpo. Então, até se vocês quiserem mais vídeos disso, né? Ou resenhas lá no blog, me falem que eu posso trazer mais, porque eu tô muito empolgada com isso. Sério mesmo. Não esquece de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal. E de ativar o sininho, porque nesse mês de junho, tá tendo, teve vídeo novo todo dia. Então, conferem aí todos os vídeos. E é isso, um beijo e tchau!